Desculpa o atraso, eu... Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. Um amortecedor. Não é melhor abortar? Ainda não. Calma aí! Doutor Octavius, você está bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não, a culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas depois conversamos. Isso foi um desastre. Como um amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado. Ah, você está bem acabado, amiguinho. Vamos ver o que tem de errado com você. Os circuitos queimaram. Droga! Se eu estivesse aqui para fazer o teste, isso não teria acontecido. Consegui! Tudo bem, tenho que redirecionar o controle auxiliar. Funciona! Legal. Tá bom, e agora? E agora, recalibrar a tensão... Terminei! Vamos ver se deu certo. Novinho em folha. O doutor vem testando novos materiais pra próteses. Ele me pediu pra revisar o trabalho dele quando pudesse. Acho que posso fazer isso agora. O doutor tava testando um material de contato novo pra prótese. Um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar pro doutor procurar outro material. Beleza. Vou dar o fora daqui antes que piora ainda mais as coisas pro doutor. Spider-Man, é Yuri. O Pesky já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na bálpe. Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros. Por que isso que devia estar honrado? São companheiros e tanto. Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu tô a caminho. Hum, acho que saiu um novo episódio do Jameson. O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk? Está no ar apenas os fatos com J. Jonah Jameson. Onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do prêmio Pulitzer. Duas vezes. Duas vezes. Vencedor do prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro. E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganha uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado. Nem vem. Não adianta pedir. Bem-vindos a apenas os fatos com J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo Wilson Fisk, né? O chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não. Eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma árvore interna e um monte de correntes de ouro acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas, mas aquele imbecil tem uso da mínima? Claro que não. Ele apareceu na TV. Isso que importa. Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara. Até essa guerra começar, eu tô do lado do teioso. E você vai mudar de ideia quando três máfias novas quiserem cobrar o triplo pelo mesmo câncer ou só arrebentar sua cara. Tchau! Bom dia, Jonah. Você vai falar alguma coisa bacana sobre mim. Um dia. Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah... Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Ah, que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar. Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Vamos ver essa torre. Trocaram as bandas de entrada. Que sutil. Uma torre nossa acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres. Claro. Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Certo. Minhas unidades estão... Relaxa. Eu cuido disso. Vai! Fica de olho. Acho que esses caras não esqueceram a chave. Volta aqui! Peguei ele! Ele não dá... De todos. Acerquei ele! De todas as minhas unidades estão... De todas as minhas unidades estão lá atrás e não com as minhas unidades estão lá atrás. Tcharinas! O que a gente pode fazer contra isso? Ok, terminado. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Tá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então você é a X-9. Sai pra lá, canalha. É, é ela mesma. Eu mandei sair! Me deixe em paz! Fica quieta, moça. Não toque em mim! Sai de perto dela! Droga, é Spider-Man! Eu não esperava por ele! Hoje eu era com o tempo! Ele vai jogar o cara! Acabando com todo mundo! Acabando com todo mundo! Vai embora já, ou ela morre! Me solta! Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Ah, claro que sim. Mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade. Juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. Spider-Man é aranha. Sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela o julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Acho que posso ajustar as torres pra rastrear mais do que crimes. Obrigado por ter cuidado. 11-82, qualquer unidade disponível... Isso! As torres estão captando todos os sinais de radiofrequência. Isso ainda não está bem aberto? O que é isso? Ah, uau! Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Ainda, Thaís? Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Parte homem, parte aranha. Agente total. Abra o cofre! Vai! Vai, gente! Vai, Dermat! Atire! Vai, gente! Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Você vai se arrepender disso, aberração. Não, não, não. Não, não. Todos beberão essa noite, Yuri, em homenagem ao inesquecível, agente Spider. Yuri? Yuri, você tá aí? Acho que ela não conseguiu conter tanta emoção. Não, 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 não. Não, não, não. Estamos fazendo o caminho para o Pier 4 agora, mostre-nos sobre o caminho. Ferro. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, Lisinho. Os instrumentos do conserto estão no laboratório. Será que o Dr. Octavius já foi? Doutor, como foi com o conselho? Discuta por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Não é verdade. Não. Vamos lá. Vamos lá. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. O que é isso? O que é isso? Ah, um projeto paralelo. Ah, é claro. É você. Eu, eu, eu não sei o que... Ora, vamos Parker, é óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas, eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah, sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. É. É. Tranquilo. Vou guardar segredo. Bom, pode trabalhar. Verifique seu e-mail. Tomara que eu não seja demitido. Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate do traje do Spider-Man, é assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man, que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos. Seu parceiro, Otto. Aranha branca, é? Hum... Isso deve servir. Trajeiidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.